O basquetebol masculino, a equipe de Ponta Grossa, em primeiro lugar, campeão dos 34º Jogos Abertos do Paraná, a cidade de Maringá. Estamos com 15 horas e 15 minutos em Maringá, no ginásio de esporte Chico Neto, nós voltamos ao vivo. E aí nós temos 1,37, está valendo ouro no basquetebol masculino, Ponta Grossa vai ganhando de Maringá, 4 a 2, e olha, o jogo começou numa velocidade incrível. Aí Maringá consegue empatar a partida, vamos às escalações das duas equipes, a seleção de Maringá está definida pelo técnico João Saulo Teixeira. Joga com 5, Luiz, 10, Sérgio, 11, Cláudio, 13, Pato, 15, Marcelo. A seleção de Ponta Grossa está definida pelo técnico Edu Gato. Está jogando com Adelino, 4, 5 voltinho, 6, 12, Luizão, 14, Celso, 9, Isaías. 6, Ponta Grossa, 4, Maringá. Aí trabalhando Adelino, foi para a jogada individual, a bola não caiu, mas a arbitragem marcou uma falta. A bola pertence. A Ponta Grossa. O Edu Gato é jogador. Aliás, diga-se de passagem, é o melhor jogador do Paraná. Aí o Adelino consegue mais um ponto para a Ponta Grossa. Ele... Não está jogando porque teve uma fratura no braço esquerdo. E como o Alexandre brigou... Com o jogador Celso, número 14. Durante os jogos abertos, o técnico Alexandre foi mandado embora. Aí o Edu assumiu a equipe interinamente. Um dos motivos pelo qual levou o Ferreira, o diretor de esportes de Ponta Grossa, a mandar o Alexandre embora também, é porque ele marcou um coletivo. Ponta Grossa ia jogar... À tarde ele marcou um coletivo pela manhã e aí houve a fratura do braço do Edu. Portanto, Ponta Grossa está desfalcada... Na quadra, mas tem pelo lado de fora o próprio Edu orientando a equipe. Ele que é o melhor jogador de basquetebol do Paraná. Aí trabalha a seleção de Baringá. Tentativa de três. A bola ficou com o Celso. Esse é Valtinho. Aderino trabalhando, buscando no pivô o Isaías. Ele vai para o jogo individual, consegue a falta. E mais... Uma sexta, dez, Ponta Grossa, quatro, Baringá. O quarto deu a falta... Ao contrário. Ele deu a falta favorável... A Baringá. É para a jogada individual, Pato. Arbitragem marca a infração. Você que ligou a sua televisão agora... No vôleibol... Melhor, melhor... No basquete feminino, Ponta Grossa ganhou ouro. Aplicou 81 a 66 em Baringá. E agora no basquetebol masculino, Baringá vai perdendo também para Ponta Grossa. Estamos com 13,57 e Baringá tem quatro, Ponta Grossa 10. Aí trabalha o armador Isaías, na seleção de Ponta Grossa. Ele vem próximo o Edu para receber as orientações. Ele tenta direto, não consegue. Isaías pega a sobra, mas uma infração marcada. Desta vez, o Celso comete a falta. O Celso que está fazendo ciência médica na Universidade de Ponta Grossa. Trabalhando o Marcelo. O giro, a bola ficou com o Celso. Adelino. Joga muito basquetebol. Foi sozinho pela sexta. 12, Ponta Grossa, 4, Baringá. Aí trabalha o pato. Marcelo. Cláudio na tentativa. A bola sobrou. Com o Sérgio. Arbitragem. Marca falta. Baringá tem seis pontos. Valeu a sexta. Aí o Sérgio tem dois arremessos. Cinco a cinco, número de faltas. O primeiro ele consegue. Ele tinha um arremesso só. Aí roubou o Marcelo. Foi para a jogada individual. Ele é rápido. Ele tocou o Luiz. Fica caído o Luiz. O jogo está paralisado. Amanhã na sala Philips de cinema. O sobrevivente com Arnold Schwarzenegger. Nove da noite. Tarobá. O canal dos Jogos Abertos do Paraná. Prefeitura de Foz. Em Foz a comunidade decide quais obras são prioridade. Ponta Grossa tinha 31 medalhas de ouro. Passou a 32 com a vitória do basquete feminino. Mais do que nunca Ponta Grossa vai se confirmando como a grande campeã dos Jogos Abertos do Paraná na classificação geral. São duas classificações. A individual e a coletiva. Aí trabalha Pato para a seleção de Baringá. Marcelo. A tentativa do Sérgio mais dois pontos Baringá. Vai encostando. A diferença antes era de sete pontos. Agora tem nove Baringá. Doze Ponta Grossa. Aí Valtinho. Ele vai tentar. A sexta ele desce com Adelino. Foi para a jogada individual. Da tentativa do Luizão. O jogo está paralisado mais uma vez. Hoje no Vale do Rock em Concerto. New Dime. Onze da noite. Tarobá. O canal dos Jogos Abertos do Paraná. Banestado. Uma nova era. No turno número 14. Na equipe de Baringá. O Miro. Aí o tiro livre direto na tentativa do Luizão. Não ficou na tentativa não. Ele conseguiu converter. Tem mais um tiro livre. Luizão. Sexta ponta grossa que faz. Que passa 14 pontos. 5 é a diferença. Você está acompanhando a decisão. Jogos Abertos do Paraná. Na 34ª edição. Na 34ª edição. Vale ouro. O basquetebol masculino. Vai trabalhando o Miro. A Choro Pevô. Sérgio Mais. Dois pontos para a Maringá. 6 e 29 jogados. 6 e 29 jogados. 14 e 11. Ponta Grossa. Vai levando. Também no basquete masculino. A medalha de ouro. Aí o giro. No meia dúzia Luizão. Mais dois pontos. Ponta Grossa. Aí trabalha no Miro. Tentou a sexta. Na tentativa também. O jogador número 10. O Sérgio. Arbitragem marca. A bola pertencendo. A seleção de Ponta Grossa. E o Saulo pede tempo. E o Cícero Vamos. Está conosco. O jogo está lá e cá. Movimentadíssimo. Só que Ponta Grossa. Está chutando. Está tendo um índice melhor. De aproveitamento dos chutes. Concorda com isso ou não? É. Realmente. Ponta Grossa está um pouquinho melhor. Nesse início de partida. Ainda temos com 6 minutos e 54 de tempo. O corrido do jogo. Mas acredito que o time de Maringá. Está cometendo um erro muito grande. Está fazendo muita falta no início do jogo. Então. É. Isso vai fazer falta no final do jogo. Porque o Marcelinho já saiu com 3 faltas. Já entrou o outro jogador no seu lugar. E o Marcelinho é uma peça importante para puxar contra o ataque. Então acredito que o Saulo deve dar uma chamada no pessoal para evitar as faltas. Para evitar o contato. Principalmente as faltas de ataque. Para que o placar permaneça em uma diferença pequena. E isso é importante para o time de Maringá. Assim não tem condições. Tem que falar com o prefeito Ricardo Barros para colocar ar-condicionado dentro desse ginásio. É realmente estar com calor insuportável aqui. E aí, se isso pudesse acontecer. Daqui a pouquinho, dentro de 35 minutos, nós teremos Ferroviária e Corinthians, campeonato paulista de futebol. E aí o Luizão consegue mais um ponto para Ponta Grossa. Ele tem mais um arremesso, pode levar Ponta Grossa a 18. Luizão, a bola caiu. 18, Ponta Grossa, 11, Maringá. Aí trabalhando o Miro, jogou. Luizão perde bola. Adelino, no contra-ataque de Ponta Grossa. Ele tenta e consegue. É muito vibrante essa equipe de Ponta Grossa. 20 a 11. Aí o Pato jogando com o Miro. Luiz. Cláudio, tentativa de 13, consegue. Vai a 14 pontos, Maringá. 6 é a diferença. Ponta Grossa na frente. Adelino. Ele vai para a jogada individual. E agora, o jogo está paralisado. Houve a falta em cima do Celso. Amanhã, o Soro Esporte Campeonato Italiano. Nápoles Juventus. 11 da manhã, Tarobá. O canal dos Jogos Abertos do Paraná. Formato Construções. A Formato tem o imóvel ideal para você. Aí o Celso. A bola saiu. A bola saiu, não entrou. Ele tem mais um arremesso. Oito gravados. Também não consegue. Desperdiça duas ótimas oportunidades para fazer 22 pontos para Ponta Grossa. Aí o Miro jogando. Com o Edson, que já está no jogo. Ele entrou no lugar do Luiz. Aí o Cláudio consegue mais dois pontos para Maringá. Ponta Grossa vai vencendo. Estamos com oito e trinta e três. É a falta marcada. Favorável à seleção maringaense. Foi a andada. Isso não pode ir no basquete. Ponta Grossa mais time, Zero? Não. Os dois equipes estão iguais. Quem errar menos é que vai ficar com a medalha de ouro. Os valores individuais de ambas as equipes são muito bons. E a falta foi em cima do Pato. Falta de ataque. A solicitação de tempo. Falta de ataque do Adelino. A solicitação de tempo por parte do técnico Edu. Edu Gato de Ponta Grossa. Ele que é jogador, mas sofreu uma fratura no braço esquerdo. E está desfalcando a seleção. Ponta Grossense. Domingo na sala, Philips e Cinema. O Sobrevivente com Arnold Schwarzenegger. Nove da noite. Tarouba, o canal dos Jogos Abertos. Prefeitura Municipal de Toledo. De 14 a 20 de outubro. Visite a Expo Toledo. Daqui a pouquinho o Campeonato Paulista para você. Ferroviária e Corinthians às quatro da tarde. Direto de Araraquara para você. Fique ligado. E nós teremos na sequência, depois do basquetebol, aqui no ginásio de esportes, Chico Neto e Maringá, a decisão dos dois vôleibol. O feminino, o masculino e depois, encerrando as modalidades coletivas, o futebol de salão. Com Maringá, em todas essas finais. Aí trabalhando o Cláudio. Chegou atrás com o Miro. Edson. Tentativa de três. A bola não caiu, ficou com o Celso. Ele joga com o Isaías. A bola chega até Adelino. Luizão. Não caiu. Por que ele marcou ali, Cícero? O pau de ataque. É uma pau típica de ataque. O jogador de defesa fica parado. O atacante se projeta em cima. E é um lance, um e um. 9,35 jogados, primeiro tempo. Maringá, 16, ponta grossa, 20. Está valendo ouro. O arrebesso que pertence ao Maringá. O Sérgio. Não consegue converter. Pato. Forçou. Outra falta do Adelino? Não, segunda falta do Luizão. Falta do Luizão. Número seis. Terceira falta dele. Maringá. Perde por uma diferença de quatro. E parte com tudo. Na cima de ponta grossa, sabe o que quer? Igualar o marcador e passar a frente. Embora sejam duas equipes experientes, Cícero. O apoio da torcida pode influenciar na cabeça dessa rapaziada ou não? Eu acredito que vai influenciar somente na equipe de Maringá. Vai incentivar a equipe de Maringá. Porque pela experiência dos jogadores de ponta grossa, eu acho que barulho, a vaia da torcida, acho que não vai influenciar em nada. O jogador dentro da quadra, ele não sente muito a torcida. Apesar de que a equipe de Maringá está jogando em cabo, isso incentiva muito. Mas a equipe de adversária não sofre muito com a torcida, não. Aí o arremesso convertido por pato. 17, Maringá 20, ponta grossa. Ele tem mais um arremesso. Chutou bem, agora caiu. É dois, agora a diferença. Aí trabalha voltinho para a seleção. Ponta Grossense. Domingo no Juro Esporte, Fórmula Índia, etapa de Laguna Seca, às 6 da tarde. Tarobá, o canal dos Jogos Abertos do Paraná. Prefeitura Municipal de Maringá, compromisso com o futuro. Aí trabalhando bola a seleção de Maringá. Olha o pato, foi para a jogada individual. Mais dois pontos. Maringá encosta no marcador, não. Ponta Grossense tem 22. É dois a diferença. Piscando a quadra o Zé Renato. Número 11 da equipe de Ponta Grossa. Saiu o Luizão, número 6. Aí trabalha Adelino. Tentou de 3. A bola não caiu. Claudio fica com o rebote. É uma falta do Zé Renato. E como a equipe de Ponta Grossa ultrapassou o limite de 8 faltas, é 1 e 1. Cobra um remeço. Você está acompanhando a final do basquetebol masculino. A 34ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, que se encerra hoje aqui em Maringá. Aí o Cláudio, muito bem, muito bem, muito bem, agora sim o jogo está empatado. E é mais uma falta. Aí trabalha do Miro. Sérgio jogou com o Cláudio. De 3º, de 3º, a bola não cai. Cláudio, vai para a jogada individual. Na marcação dele, o Zé Renato. Miro. Cláudio, novamente o Miro. Roubou a bola Celso. Vai para a jogada individual. Jogo paralisado. É mais uma falta. Mais uma falta cometida pela seleção de Maringá. 11 e 27. Primeiro tempo, 22, Maringá, 22, Ponta Grossa. Aí o arremesso do Celso, a bola não cai. Ele não acertou uma no tiro direto, até agora. Aí a resposta de Maringá. Pato, tentativa, a bola não cai e o Celso recupera. Ponta Grossa toma a posse de bola. Aí o Valtinho. Atrás com Adelino. Adelino ficou orientando a sua equipe, chegou com o Valtinho. Encontra dificuldades. A seleção de Ponta Grossa, Valtinho. Ah, não teve jeito. Isaías. A jogada inteligente do Celso acaba fazendo 24, Ponta Grossa, 22, Maringá. Sérgio. De três. De três. Uma bonita cesta. Tudo igual, novamente. O que o Baracuario se tirou? Não, não foi o CES de três pontos que ele pisou na linha. Essa aí o Celso andou, inclusive se pendurou no aro. Isso não pode, pela regra. O árbitro deve ter avisado ele que na próxima ele vai levar uma falta técnica. Aí o Edson. Não caiu, que coisa impressionante. Tentativa do Sérgio. Adelino, Isaías. Enterrou. 26, Ponta Grossa, 24, Maringá. Pato. Que bonita jogada, hein? Ele passou no meio de dois grandalhões, passou por baixo. É o pato, aquela equilícita do pato são essas infiltrações no meio de dois ou três jogadores. Ele tem uma impulsão muito boa. Isso favorece as infiltrações e a largada da bola bem próxima do ar. Tentativa do Valtinho. Mais dois pontos. Ponta Grossa. Vadeu ou não vadeu a cesta? Vamos ver o que o árbitro vai dar. É a segunda falta do Cláudio. Número 11, Cláudio. A segunda falta. Vamos ver o que ele vai dar. O Cláudio fica reclamando da arbitragem. Reclamando bastante. O Cláudio fica reclamando bastante. É, não valeu a cesta não. Vai dar um e um. Não valeu a cesta. Renato no arremesso. 27, Ponta Grossa. Bola caiu. Ele tem a oportunidade de fazer 28 pontos. E tirar dois. Não tem erro. Mais um ponto. 28, Ponta Grossa. A trabalha do Miro. Ele andou. Faldo Isaías. Da equipe de Ponta Grossa. É a segunda falta do Isaías. Pode notar que com a saída do Marcelinho e a entrada do Miro, a equipe de Maringá perdeu em velocidade, mas ganhou em poder ofensivo, porque o Miro está organizando o jogo com calma, está mexendo bem a bola e está chutando só na hora certa. E com isso a diferença está de dois pontos. 27, Maringá. 28, Ponta Grossa. Aí o Miro para mais um arremesso. Direto. Tudo igual. Está empatado o jogo novamente. Adelino. Altinho. Adelino na marcação dele, o Miro. Foi para a jogada individual, ele buscou o Zé Renato. A aposta de bola ainda é de Ponta Grossa. Adelino. Né, Renato. Forçou. A bola certinha de Maringá. O Zé Renato andou. Andava e o banco de Maringá está pedindo o pau de ataque. Não aconteceu o pau de ataque, não. Ele somente andou. Daqui a pouquinho, o Campeonato Paulista, Ferroviária e Corinthians. Ao vivo para você de Araraquara, às quatro da tarde. Estarobá, o canal dos Jogos Abertos do Paraná. Banestado. Uma nova era. Trabalha a seleção de Maringá com o Miro. Edson. Aí o Cláudio. Jogou com o Sérgio. Cláudio de três, a bola não cai. Adelino deixa ela sair. Para tranquilizar tudo aqui atrás. Para a seleção de basquete de Ponta Grossa. É um jogo equilibradíssimo. E Maringá tem o apoio de sua torcida. É bom o público no ginásio de esportes. Chico Neto. E faz tempo que o basquetebol paranaense não vê um público desse, né? É. Isso é bom para o basquetebol. Eu que milito na área do basquetebol, acho isso muito bom. A tendência é melhorar o mundo técnico do basquetebol do Paraná. E mais público vinha de nada se tinha uma partida como essa final entre Maringá e Ponta Grossa. Entrou o macarrão número 12 na equipe de Ponta Grossa para sair do Valtinho. E aí o Zé Renato jogando com Adelino. A tentativa era o bacarrão. E Maringá ganha a posse de bola. O Edu. E está reclamando da arbitragem. É, realmente, a bola bateu no jogador de Ponta Grossa e a bola é no lateral do Maringá. Eu não sei porque o técnico foi reclamado da arbitragem aqui. Eu acho que estava próximo ao lance, quer dizer, ele viu. É claro que numa final dessa, toda manha é válida. Como eu comentava antes no futebol do salão, entendeu? No futebol do salão, o jogador faz a falta. Ele sabe que ele fez a falta, mas ele reclama da arbitragem. Não dá certo que acontece a mesma coisa. Aí trabalhando Adelino. E a torcida organizada do Galo Terror, que saiu do seu apoio, a Maringá, faz a maior festa agora. A nossa esquerda aqui. O placar é 31, Maringá 28, Ponta Grossa. Maringá na frente no marcador. Aí o macarrão. Adelino. Agora Ponta Grossa corre atrás do prejuízo, Adelino. Certo, falta de ataque do Adelino. É 1 e 1. Falta de ataque, ultrapassou e estava a falta. Vai cobrar 1 e 1 para a equipe de Maringá. 15 e 44 jogados. Volta o Valtinho. Na equipe de Ponta Grossa para a saída do Adelino. Quem vai armar agora? Se vai com o Valtinho? Eu acho que sim. Valtinho ou Isaías. Cláudio caiu. 32, Maringá. A bola do Cláudio começou a cair agora. Ele já colocou duas bolas, três pontos. O lance livre dele está bem aproveitado. Pode levar o Maringá 33. É o que acontece. A bola do Cláudio é a terceira bola do Cláudio. É a bola do Cláudio, a terceira bola do Cláudio. Vai entrar no número 7, Menegaldi. Agora no lugar do Cláudio. O Cláudio cometeu a sua terceira falta. Menegaldi. Tá bom. Tá bom. É o que acontece. Masa correspondência.